O rio Laling se localiza no sul da província de Heilongjiang. É formado pelas águas das neves derretidas nas alturas da montanha Xuanguangkwai. Laling significa alegre no dialeto mancho. As águas do rio Laling irrigam um solo de mais de 20 mil quilômetros quadrados em suas duas margens, nutrindo milhares de hectares de arrozais de Dugia e Wuxang. Do Zongjie, Wang Shenzhong, Aoyurong e Shen Ongang são todos camponeses nascidos e criados em Dugia. O rio Laling flui tranquilamente testemunhando as mudanças dos últimos anos de Dugia e registrando a sua vida e história. No fim da primavera e início do verão, Wang Shenzhong e a esposa começam um duro trabalho nos arrozais. As dificuldades vão surgindo na transplantação dos brotos. Dugia Shenzhong não consegue lidar com todas as tarefas. Aoyurong e o marido acompanham a filha fazer o primeiro grande teste da sua vida. Com a chegada do período intermédio do verão, os camponeses nas margens do Laling realizam uma solene cerimônia de Anku. Aoyurong e o marido conseguirão receber a notificação de admissão universitária da filha? Nesta terra de solo negro, essa gente que vive esforçadamente conseguirá, enfim, ter algum tipo de alegria? As pessoas das margens do Laling colhem as pesadas espigas. Contudo, uma frente fria atrapalhou os planos de colheita de outono de Wang Shenzhong. A máquina de colheita de Du Zanzhong teve um problema, o que deixou ele muito preocupado. Aoyurong consegue acabar de colher o seu arrozal no prazo? Erli, no processo de colheita do arroz, quais dificuldades vai encontrar? Os céus ajudam quem se esforça. Este terreno negro fértil trouxe a mais fragrante e bela recompensa a esta gente trabalhadora. O Laling reflete os seus sorrisos simples e alimenta os dias belos de cada um. O inverno chegou. Wang Shenzhong está ocupado abrindo a loja online. Aoyurong e o marido querem estabelecer a sua cooperativa e discutem qual o melhor nome. Shen Yongang trabalha para preparar as vendas online do 11 de novembro. Du Zanzhong se prepara para possíveis problemas e começa o planejamento dos brotos do ano que vem. Uma vida agradável se desenrola alegremente nas margens do Laling. O inverno do município de Dugia cobra de um prateado branco a fumaça sai das chaminés. As correntes quentes do Laling ondulam por debaixo das neves de puro branco. A rica e colorida vida de repouso no campo há muito tempo que já se inenciou. Histórias de interesse e conteúdo estão nesse momento a se realizar com os camponeses cheios de expectativas. Nos campos de puro branco das margens do Laling, Aoyurong cumpre o objetivo de comprar um casaco de peles. Du Zanzhong e a esposa comemoram os 50 anos de casamento. Uma festa de gala do Ano Novo Chinês que inicia uma outra etapa com uma bela performance no comitê da aldeia. Todos celebram alegremente o Ano Novo Chinês e acolhem a chegada da primavera.